Esporte Espetacular Olá galera, meu nome é Elias Santos, estou aqui em Maceió e vamos à luta, só que não vai errar a luta, no caso do contrato que eu vou ter no UFC agora, já esperava muito tempo por essa luta, não por essa luta, mas pelo contrato, acho que cada lutador o objetivo é chegar no UFC, graças a Deus eu cheguei no UFC, voltei uma luta dura na minha estreia, voltei o Yuri, mas vou treinar, estudar com essa luta e vamos lá, vamos à busca da vitória, e eu quero agradecer muito ao meu empresário Alex Davis e a Mina Daf, que foi quem me colocaram no UFC, obrigado Alex.